Uma morte violenta, desta vez é o Matheus Paiva, de 24 anos. Esse jovem foi encontrado com marcas de tiro e as mãos amarradas e os pés também. Olha aí, ó. É isso que está acontecendo. Eu quero mostrar para você que é pai, você que é mãe, você que é jovem, que está assistindo a televisão. Amarraram os pés desse menino, os pés e as mãos, mataram ele e jogaram na Estrada da Alegria, zona rural de Teresina. O Matheus com certeza foi torturado, né? Torturado e executado no famoso Tribunal do Crime. Vai acontecer o seguinte, olha, o Matheus já pintou o corpo todo de tatuagem. Algumas pessoas dizem, após, você tem alguma coisa contra a tatuagem? Não, gente, por favor. Tem gente que faz tatuagem lindíssima, né? Agora tem gente que bota uma tatuagem na cabeça, no pescoço, no bucho, na barriga, nos pés e na ponta dos dedos. Tem gente que se pinta torto. E não é um exagero isso? E tem gente que faz o pior ainda. Além de se tatuar, coloca símbolos terríveis do nazismo, símbolos de violência, de atentado contra a polícia, símbolo de droga, de tudo que não presta no mundo. Quer dizer, você usa o seu...